Olá telespectadores da TV Suprem, esse é mais um Papo Suprem. Estamos aqui hoje com Geraldo Magela Trindade, da Secretaria-Geral da Presidência da República, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Relações Político-Sociais. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento os telespectadores e estou à disposição. Pois é, uma curiosidade que acho que deve ser bastante comum de vários telespectadores, inclusive minha também, é como é que funciona a Secretaria-Geral em torno da presidente. É como se ela fosse um mini-executivo que faz as pontes diretamente com cada ministério, ela tem atribuições específicas também. Como é que é o funcionamento desse órgão, que é um dos maiores importantes do país? A Secretaria-Geral da Presidência da República, ela é dirigida pelo ministro Gilberto Carvalho, o secretário-executivo é o Rogério Sotili, que inclusive já esteve na TV Suprem. Ela tem como papel principal promover o diálogo com a sociedade. Então, como existe o Ministério da Agricultura que dialoga com o agronegócio, o Ministério do Desenvolvimento Agrário que dialoga com a agricultura familiar, com os assentamentos, como tem o Ministério da Indústria e Comércio que dialoga com os empresários, a Secretaria-Geral dialoga com organizações da sociedade, das mais diversas maneiras. Por exemplo, nós temos as conferências setoriais, da educação, da saúde, da comunicação. E aí a gente, então, estimula que essas conferências aconteçam. É um momento que o povo pode debater aquele tema no município, no Estado, no país, sugerindo políticas públicas para aquele tema específico. É uma iniciativa importantíssima. É um espaço de participação social que empodera a cidadania. Nós temos os conselhos de políticas públicas. Vamos imaginar o conselho das cidades. Então, os movimentos de moradia ali têm assento. Eles dão opinião sobre programas habitacionais. Conhecem tudo de reforma urbana. É um processo, então, de formação dessas pessoas para conhecer o Estado. E qualificação política também dessa articulação. Perfeito. Então, os cidadãos, o povo, quando participam de uma conferência, de um conselho, eles se desalieniam em relação ao Estado e à política. Fazer a grande diferença, né? O que é a política, que as pessoas muitas vezes não entendem, tem uma imagem muito equivocada, do que é a política pública, do que são programas de governo. São duas coisas distintas. Uma coisa política, ainda mais eleitoral, e outra coisa política pública. Muitas políticas hoje públicas, elas foram definidas a partir de encontros com a sociedade. Eu dou um exemplo da agricultura familiar. Existe um fundo chamado PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é um crédito para os agricultores de pequenas propriedades, que o valor em 2003 era de 2,3 bilhões. Hoje, nós já estamos com 16 bilhões, que decorre de propostas, de reivindicações dos movimentos do campo, os mais variados que existem. O salário mínimo, que hoje ele já tem um aumento real, com base num critério, também foi a partir do diálogo do governo com as centrais sindicais, para ter uma ideia de como é que funciona esse espaço. Então, a Secretaria-Geral faz essa mediação. Interessantíssimo. Além disso, nós temos uma Secretaria de Juventude, que faz parte da estrutura da Secretaria-Geral, porque nós temos 50 milhões de jovens nesse país. É uma janela demográfica importante. Um potencial imenso. É eles que vão comandar o país daqui a uns tempos. Então, precisa ter políticas públicas específicas para esse segmento. Por exemplo, uma ação que a Secretaria de Juventude, que está na Secretaria-Geral, vai desenvolver no momento, tem a ver com a mortalidade da juventude, que é catastrófica. É um problema gravíssimo no Brasil. Principalmente a juventude negra. Vamos fazer uma conta. Se a gente tem aí as guerras matando 50 mil pessoas, no Brasil, no mesmo período, morreram mais de 100 mil pessoas, e a maior parte jovens. Então, a gente precisa se preocupar com essa questão. A maior parte desses jovens é negros. Negros, exatamente. A maior parte é negros. A Secretaria de Juventude está montando um projeto piloto em Alagoas, que é um dos estados onde a situação é mais grave. Há diversas ações que passam pela cultura de paz, passam por políticas públicas para esse segmento, que passam por trabalhar no território, passam pela forma como o Estado vai abordar os jovens. Uma abordagem sistêmica mesmo. E outra atividade que faz parte da Secretaria, na qual eu atuo, que diz respeito aos objetivos do milênio. Os objetivos do milênio foram uma plataforma que, no ano 2000, a ONU deliberou. Então, vamos imaginar que o espectador, ele é um chefe de Estado, ele é um chefe de governo. Então, ele se reúne no ano 2000, lá em Nova Iorque, que é a sede da ONU. Ele e mais 190 colegas, também presidentes da República, primeiros ministros, e vão deliberar o seguinte, eles decidem que vão superar a extrema pobreza e a fome. Decidem que vão assegurar para todos e todas, pelo menos o ensino básico, que vão trabalhar pela autonomia de homens e mulheres, pela igualdade entre homens e mulheres, e a autonomia das mulheres. Talvez seja um dos maiores desafios desse século. É, exatamente. Inclusive, a presidenta Dilma fez a abertura agora da Assembleia Geral da ONU. A primeira palavra dela foi essa. É uma mulher que está se dirigindo a vocês, que muitos temos que fazer para que exista igualdade entre homens e mulheres. Ainda essa é uma das principais bandeiras de conquista dos movimentos sociais e da dignidade humana. Seguramente. Alguns sociólogos dizem que, como no século XX, uma grande conquista foram os direitos do trabalho, no século XXI, talvez a principal fronteira vão ser os direitos da mulher. Perfeito. Então, por exemplo, hoje nós temos uma desigualdade salarial, Então, as mulheres, no geral, ganham 70% do que ganham os homens. Nós temos a violência doméstica. avanços também aconteceram, por exemplo, hoje as mulheres são maioria na escola. E nas universidades, inclusive. Exatamente. Em todos os níveis estão começando a ascender o poder. Ainda são minoria nos parlamentos, nos executivos, mas nós já temos mulher em diversas posições e uma presidenta da república no nosso país. Então, esse também foi um objetivo que as lideranças mundiais definiram no ano 2000. Mas também reduzir a mortalidade infantil, também melhorar a saúde das gestantes, combater algumas doenças, tipo a AIDS, a malária, a ranceniza, a tuberculose. São aquelas doenças que não são as doenças do mundo desenvolvido. Perfeito. E aquelas doenças para as quais talvez exista um décimo do recurso para a pesquisa e do que existe, por exemplo, para o câncer, do que existe para algumas doenças que são doenças de todos os países. Então, o sétimo objetivo é a sustentabilidade ambiental. Nós temos que preservar esse planeta para as próximas gerações. Temos que ter uma produção e consumo consciente. E, finalmente, a cooperação para o desenvolvimento. Uma cooperação mundial. Os países que mais precisam, necessitam do apoio dos países mais ricos. Por exemplo, a África. O Brasil, inclusive, nós somos constitutivos dos africanos, dos europeus e dos indígenas. Então, nós temos uma dívida com aquele continente. Por isso que o governo colocou lá uma sede da Embrapa. Para que eles possam pesquisar aquele solo, aquele solo de muitos países africanos, a savana se assemelha ao nosso cerrado, que hoje é uma fonte de produção de alimentos. Então, está aí uma cooperação efetiva para o desenvolvimento. Esperamos que essa cooperação também possa lembrar o objetivo anterior, que é esse exatamente, da sustentabilidade. Hoje em dia, a gente fala com muito carinho do cerrado, mas o cerrado, durante muito tempo, foi desprezado, foi tido como mato, ao invés de ser a savana mais rica do mundo. A maior biodiversidade, lindíssima, mas hoje em dia tão degradada que muita gente sequer conhece. Olha, o cerrado acha feio, mas nunca vi um cerrado que não tenha sido degradado. Exatamente, porque o cerrado, inclusive, é um viveiro de águas, de nascentes. Você diz da biodiversidade muito rica. Exato. A África talvez tenha esse potencial de ser um modelo de desenvolvimento sem repetir os erros que foram feitos aqui. Exatamente, claro, claro. E com isso eles adquirem autonomia, autonomia econômica. Então, esses oito objetivos, eles são uma espécie de imaginário mobilizador. De básico de cidadania, para todos os países do mundo. Vamos imaginar, do tipo Moisés, queremos ir para uma terra onde jorra o leite e o mel. Eu me lembro de Betinho, Betinho, um sociólogo, que em 1994 conclamou o país, que no Natal deste ano nenhuma família passe fome e todos se mexeram. Betinho tinha uma frase linda, não é? Era, quem tem fome tem pressa. Exatamente, quem tem fome tem pressa. E aí a Secretaria Geral, ela tem esse objetivo. Ela, inclusive o presidente Lula, ele instituiu um prêmio. Ele uma vez, Marcos, estava no Rio Grande do Sul e em contato com um empresário da indústria Teste, o empresário disse para ele que um dia por ano os trabalhadores da sua fábrica produziam para entidades assistenciais. O presidente Lula falou, mas uma iniciativa tão interessante, porque a gente não dá visibilidade a ela. Então, nesse momento surgiu a ideia de um prêmio nacional para entidades e para as prefeituras com projetos em prol dos objetivos do milênio. Que ideia interessante e importante. Acho que das coisas mais importantes, dá o reconhecimento a quem faz. Que existe uma multidão de pessoas que fazem em silêncio. E fazem em silêncio porque não querem projeção. Mas uma vez que são reconhecidas, outras se inspiram. Perfeito, Marcos. Então, estamos chegando aqui ao nosso intervalo. Fiquem conosco. Nós estamos aqui com o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Relações Políticos Sociais da Presidência da República, o senhor Geraldo Magela Trindade. E já voltamos para continuar nossa conversa sobre uma série de assuntos, agora sobre a questão dos objetivos do milênio. Olá, telespectadores da TV Suprem. Estamos continuando a conversa agora com o Geraldo Magela Trindade, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Relações Políticas Sociais da Secretaria Geral da Presidência da República. E estamos falando aqui sobre a questão dos objetivos do milênio, que muitos de vocês já estão acostumados, já ouviram. Nós, que somos da União Planetária, temos essas como uma grande das nossas principais bandeiras. E o secretário estava começando a explicar para nós a questão do prêmio dos objetivos do milênio e o papel da sociedade nessa articulação. Isso mesmo. Então, nós tivemos na quarta edição 1.600 práticas escritas, das quais 20 foram selecionadas. E elas comparecem no Palácio do Planalto. A presidenta da República entrega esse troféu, que é uma espécie de Oscar, às prefeituras e entidades que contribuem para o mundo melhor. O prêmio, ele não é em dinheiro, mas é de reconhecimento. São práticas que são possíveis de serem replicadas. Tecnologias sociais, talvez. Tecnologias sociais, exatamente. E são diversas. Se a gente está avançando nesse país, recentes dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios, a PNAD, elas indicam que hoje a chamada classe média é a maioria. Nós temos 195 milhões de habitantes nesse país e mais de 100 milhões já estão nessa configuração da classe média. Ou seja, nós estamos num losângulo agora que é alentador. E mesmo assim, mesmo com esse progresso grande que pode ser percebido talvez nos últimos 10 anos, ainda somos um país com grandes desigualdades. Sem dúvida. Mas ainda assim já muito melhor do que fomos talvez há 20 anos atrás. É verdade. E não há dúvida. Tem diminuído a desigualdade, mas ainda há muito por fazer. Por exemplo, a gente detectou a existência ainda de 16 milhões e 200 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, se criou um programa, um programa por nome Brasil Sem Miséria, que é de identificar essas pessoas. Elas estão em algum lugar. É a chamada busca ativa, é o Estado ir até elas. Isso é uma fundamental mudança de concepção. A partir do momento que o Estado torna-se proativo, se alia com a sociedade, ele pode de fato ir atrás dessas pessoas que são beneficiárias de direitos. e que em alguns casos elas são, acho que, tão excluídas que até simbolicamente. Da própria ideia de que possuem direitos e não de que será feito um favor em nome delas. Exatamente. É por aí mesmo. Essa é a concepção da busca ativa. E aí diversas ações. Uma que é de aplacar a fome. Você mesmo citou o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Aí tem a transferência de renda. E no Brasil, ainda existe algum lugar onde se passa fome? Ainda existe a fome no país? Tem, tem sim. Nós temos, inclusive, em cidades ricas, nas periferias, no campo, lá na floresta. Essa, essa miséria, ela tem local, ela, podemos dizer que tem a ver com raça também. É, uma das prioridades de situações sociais são os povos indígenas. Exatamente. Nós temos aqui um perfil que eu posso até dizer que qual que é o núcleo duro da pobreza. Eu acho que vale a pena. Bom, 51% nesses pobres, eles têm menos de 19 anos. Juventude, mais uma vez. Exatamente. 59% estão na região nordeste, 17% na região norte. 70,8% são negros e 25,8% são analfabetos. Nós não podemos aceitar, conviver com uma situação dessas. Certo. Daí, esse plano, que é um plano datado, a gente pretende até 2014 dar conta desse desafio. Uma vez acompanhando uma meta do MDS, que é o Ministério Coordenador desse programa, se eu não me engano, o governo federal tinha estipulado para, em um ano, identificar um milhão de beneficiários, não me lembro quantas famílias eram, para esse programa Brasil Sem Miséria. Em seis meses, apenas nas periferias urbanas, tinham sido mais de 860 mil pessoas identificadas. É verdade. São duas notícias aí nesse dado, uma, que o programa está tendo efetividade, outra, talvez as metas serão muito maiores. É, pode ser, que eventualmente a gente descubra que o universo é maior, mas pelo menos a gente trabalha com essa referência. Então, além da transferência de renda, nós precisamos que as pessoas tenham acesso a serviço público. Por exemplo, o Bolsa Família está condicionado a criança frequentar a escola. A mãe, a família, a criança frequentar um centro de saúde. Então, acesso a serviço público, ter uma creche, por exemplo, a autonomia das mulheres. Só é possível com a existência de creches, para a mãe poder deixar essa criança e ter acesso ao mercado de trabalho. Uma mulher que já trabalha, o mesmo tanto que o homem, ganha menos ainda, ainda tem a chamada terceira jornada de trabalho. Exatamente. E é uma outra ação, nós chamamos de inserção produtiva. A pessoa que está na miserabilidade precisa ter acesso à formação profissional, para poder se tornar uma trabalhadora salariada, ou mesmo uma trabalhadora autônoma. Então, tem que trabalhar nessas três vertentes. Cooperativada, é uma associação. Exatamente. Então, o prêmio tem esse sentido, voltando ao prêmio, de alterar a situação hoje que a gente encontra, ainda de incômodo na área social. E, secretário, uma pergunta que me veio à mente, imagino que deve ser uma pergunta de alguns nossos telespectadores também, algumas pessoas têm uma boa vontade muito grande, enxergam uma realidade que elas querem transformar, mas elas talvez não tenham acesso a um instrumento, ao como fazer isso. Em muitos casos, nem é só apenas o recurso financeiro, mas é a metodologia. Se a gente está falando de um prêmio como esse, um prêmio importantíssimo, que consagra metodologias de trabalho, essas tecnologias sociais, como que alguém, por exemplo, vamos supor, uma organização de uma igreja, um clube de assistência social, como o Rotary, por exemplo, se quiser se apropriar dessa tecnologia social, quiser aprender essa metodologia, a quem ele pode acorrer? Aonde que ele pode procurar isso? Será que ele pode ir até a presidência para buscar esses contatos? Qual seria o caminho? Por exemplo, nós temos uma instituição que lida justamente com pesquisa de tecnologias sociais, chama-se Fundação Banco do Brasil. Ele tem essa capitalidade, está no país inteiro, então é uma sugestão. Talvez o Sebrae também. O Sebrae, seguramente. Por exemplo, os trabalhadores do campo já têm diversas experiências de cooperativas. O próprio prêmio, ele instituiu um banco de práticas, que essas práticas, então, por serem significativas, elas podem se tornar referências para haver uma troca. Mas acaba que se constroem articulações. Por exemplo, os catadores de material reciclados estão se organizando nacionalmente. E o governo federal acabou de instituir um grupo interministerial para, exatamente, potencializar o trabalho dessas pessoas. A pessoa que vivia da coleta, ela era considerada como resíduo. Mas depois se percebeu que ali tem um ser humano, que inclusive presta um serviço à cidade. E é uma das chaves de resolução dos maiores problemas que a gente tem e que está inserido em uma indústria lucrativa. Exatamente. Mas a qual ele não é o dono ainda. Ele deixa esse lucro com os atravessadores, na grande maioria dos casos. Correto. Então, um exemplo, Belo Horizonte. Em 1993, quando o Patruzio Ananias, que foi ministro de desenvolvimento social, ele era prefeito nesse momento, os catadores de material reciclável, o papelão, o jornal, a lata, a latinha de alumínio e outros materiais, eles eram mal vistos. Mas depois se descobriu que eles prestam serviço à cidade. O que o governo deixava de gastar com as empresas coletadoras, porque eles coletavam parte, isso tinha um significado no orçamento. Então, por que não destinaram um pouco de recursos para apoiar esses catadores? E instrumentalizá-los. E foi o que aconteceu. Se a indústria tem uma mecanização que facilita a eficiência dela, por que a cooperativa não pode ter, quando ela tem uma função social tão importante? Eu me lembro, uns anos atrás, trabalhando no terceiro setor, eu conheci o então presidente do Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável. E uma vez, caminhando com ele, ele me virou e perguntou, Marcos, quanto você acha que eu ganho? Aí eu fiquei constrangido. Eu não tinha a menor ideia. Aí eu falei, puxa, não sei. Não tenho a menor ideia. Aí ele falou, chuta. Aí eu chutei um valor baixo e ele riu. Eu falei, eu ganho mais que o dobro disso. Na época, ele ganhava mais do que eu, que estava dando custo para ele. E eu ganho isso na esteira. Mas a minha cooperativa tem esteira, tem caminhões, a gente sabe de onde a gente retira, temos parcerias com as empresas, com o governo, nós pegamos os papéis, pegamos as latinhas, nós trabalhamos em eventos, nós entregamos diretamente nas indústrias. E nós fazemos parte também da reciclagem diretamente. Nós não só recolhemos, nós também processamos. E era uma pessoa que estava lá, tinha sido retirada daquela situação pelo próprio esforço, de indignidade, onde ela era tratada como um lixo, onde de repente ela se tornou quase um empresário. Exatamente. Então, qual foi a primeira ação? Primeiro, em Belo Horizonte, alugar um galpão, que eles pudessem fazer a separação dos materiais, que pudessem tratar esses materiais na esteira, compactar, e também ter alguns serviços sociais, do tipo assistência à saúde, habitação, transporte. Extremamente necessário. Bom, e a cooperativa é isso, uma cooperativa solidária, são novas relações de trabalho que se constroem, então há um aprendizado ali de convivência. Tem também que ficar atento ao mercado, tem que ter produtividade. Tem que funcionar. De fato, formam o empreendedor. Nossa conversa está ótima, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Esse que é mais um de vários, vamos sempre continuar essas conversas. O tema é infinito, o tema é muito amplo. A gente pensa ele em termos de políticas públicas, participação da sociedade, objetivos do milênio, povos indígenas, segmentos excluídos, empreendedorismo social, que a gente ainda nem conversou, mas vamos trazer para um próximo programa. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. E agradecemos aos telespectadores. Então, o secretário pode dirigir a sua palavra e fazer as suas últimas considerações. Aproveito, acerca do empreendedorismo social, assistir um filme, por nome Quem se Importa, que registra 19 depoimentos, 19 experiências mundiais. Nós vamos, inclusive, exibir esse filme no Palácio do Planalto, no dia 26 de outubro, às 12h30. E gostaríamos de contar com a participação de quem se interessa. A própria TV Suprem, a pessoa do Marcos, vai listar as pessoas. Vai ser um momento de um bom debate acerca desse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Então, nosso telespectador hoje recebeu um convite ilustre. Aqueles que tiverem interesse em assistir esse filme, que é um excelente filme, podem procurar a União Planetária. E nós vamos organizar essa ida até o Palácio do Planalto para conversar e assistir um excelente filme sobre empreendedorismo social. Então, esse foi Geraldo Magela Trindade. E esse foi mais um Papo Suprem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho